E é sobre este assunto que a gente chama a sua atenção para esses dados que vão aparecer aqui no telão do Aratu agora. Preste atenção, olha, fim de semana mais violento em Salvador e região metropolitana. Gente, no total foram 24 tiroteios, 31 pessoas baleadas, 23 mortos, 8 feridos, ou seja, este número pode aumentar. Aí é fonte do Instituto Fogo Cruzado que divulgou essas imagens, esses dados hoje e é com eles que nós vamos conversar. Agora vem comigo aqui, porque nós temos o Dudu aqui, que é do Fogo Cruzado. Dudu, um contraste muito grande porque num verão, onde a operação da Polícia Militar, o governo do Estado investiu 27 milhões, contingente reforçado, e a gente finaliza o verão com o final de semana mais violento de 2024. Onde nós vamos parar? Seja bem-vindo e boa noite. Boa noite. Agradeço o convite, a gente está aqui conversando com toda a audiência. Eu acho que é importante, quando a gente fala de investimentos em segurança pública, a gente saber que tipo de investimento nós vamos fazer. Não é apenas um montante de dinheiro que garante um sentido de proteção das pessoas. Nós precisamos investir com inteligência. Investir com inteligência é também produzir dados. É isso que o Instituto Fogo Cruzado, a rede de observatórios, a iniciativa negra vem fazendo no Estado da Bahia, pressionando o governo, inclusive, para a gente melhorar a qualidade dos dados produzidos em segurança pública, para a gente ter um melhor mapeamento de onde acontecem os horários e os processos que influenciam nos eventos de tiroteio na cidade de Salvador, na região metropolitana, que é onde a gente tem monitorado esses tiroteios, e assim a gente conseguir utilizar a segurança pública com inteligência. Porque nós temos um modelo de segurança pública que tem, inclusive, não apenas exposto à comunidade, a tiros constantes, e isso aí impacta no acesso a outros direitos, não é apenas a saúde mental e a possibilidade de receber um tiro de verdade, mas é também a escola que fecha, o posto de saúde que fecha, a pessoa que não consegue ir para o trabalho, mas expõe também os próprios agentes de segurança, como a gente pode ver, não aqui na Bahia, como no Brasil inteiro, a quantidade de agentes da segurança que também estão expostos a esse nível de violência. Dudu, rapidinho para a gente finalizar, eu queria saber de você, porque nós estamos praticamente no final de março, e este número, a gente só divulga, vocês só divulgam aí, normalmente, no meio do ano, lá para o final do ano, surpreende já este número alarmante aí de tiroteios, mortes, muitas mortes? Infelizmente, não surpreende, porque a gente também teve o janeiro, na verdade, dos mais sangrentos da história da Bahia, a gente já tinha monitorado esses dados, e a gente está falando de um Estado muito grande, de uma polícia muito grande, e que a gente ainda precisa acertar melhor como fazer a boa política de segurança pública, que priorize a vida, priorize a vida da população, mas também priorize a vida dos agentes de segurança pública, que, infelizmente, o que nós estamos vivendo é uma crise, não apenas, não é uma crise da gestão da segurança pública, é uma crise do modelo, ele é um modelo que é baseado na ocupação dos territórios, na violência armada, e no constante ingresso nas comunidades com violência, e isso reforça o que a gente tem chamado, não é uma guerra contra as drogas, não é uma guerra contra as substâncias, é uma guerra contra as pessoas. Dudu, muito obrigado, a gente segue aqui amanhã, com certeza, essa notícia aí, espalhada em todos os sites, grupos de WhatsApp, muito obrigado pela informação.